E antes de começar esse vídeo, eu só queria falar pra vocês que o maior grupo do mundo de Apex já está disponível no seu Facebook O link tá aí no topo da descrição, é só você clicar e entrar e lá você vai encontrar vários amiguinhos pra você fazer um squad monstro e conseguir ganhar Que nem eu e os moleque, né? Que você vê que a gente só ganha, a gente só ganha porque nós é um grupo unido, entendeu? Então você pode arrumar muitos amigos lá no grupo do Apex, o link tá aí no topo da descrição, clica aí e faça parte pra você encontrar uma galera pra jogar com você Mano, você só entra no grupo, entendeu? A partir do momento que você entrar, você joga o jogo e você vai ganhando as caixas E essas caixas vão te dar muito mais sorte porque você tá no grupo, entendeu? E o jogo fica de graça, hein, mano? Ah, e o jogo fica de graça, né? Entrou no grupo, o jogo fica de graça Jogar certo isso aí, chat? Jogar certo é tudo, acho que... Jogar certo sim, mas fica de graça, né? Fletis, bora lá... Olha ela... Oba... O que eu nunca sou o líder? Sua mão escurida, você pode o juro... Lixo! Sou um liésio. Olha em volta e vê se tá caindo alguém. Deixa eu olhar. Não, 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 nada. Não tem pessoas aqui em frente. Deu um bait ali pro outro lado. Deu um bait ali pro outro lado. Puta, eu caí no balão sem querer pra olhar em volta O balão tem, tu não tem? Não sei Tô com mira 1x dourada já Beleza, lutei meu inventário e não peguei uma arma Beleza Eu também, mano Para vidros ao invulbens Tem capa branca Ô, Driss, eu tenho o bagulho da wingman Quando dropares aí Se não gosta Senta e chora Hoje eu tô aqui pra te matar Escudo branco aqui Wingman com mod no ping Vem cá, me embolgo Show-me wingman também Nada não Nada não Piada Ó, tem capa azul no meu ping Dropei bala laranja pra caralho aqui Alguém tem bala verde? Eu tenho, mas eu tô usando Tenho, mas eu tô usando também Não vai dar certo Os três com bala verde é Furades Não, mas o Driss usa pouca bala verde Eu só preciso pra wingman Não, mas o Driss, eu tô usando Calma aqui Vou tirar um pouco da minha Peguei umas aqui Cadê eu tô? A Flash Line é boa, não é? Eita, porra de... Calma aí Roboburro Eu sou Roboburro, meu Tá beautiful, Ben Beautiful Caralho, já tem dois, dois anéis aí adiantados? É, mané Aí é goi É que eu, eu vi lá onde é isso aí Previ o futuro ali Mas eu predict Aí, ó, o Driss, olha aqui, olha aqui atrás Olha pra mim O esquema desse robô é mandar a cordinha de lado Pode acertar também Deixa eu tentar pegar o coqueiro aqui Aqui aí, ó Se joga lá pra puta que o pariu Tá ligado, mas tá cedo Tem um bagulho roxo ali embaixo Corre, 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 corre Ah, mira longa Deseja fazer mim e a mira longa Tem um bagulho roxo ali Tem dois anéis aí Tem dois anéis aí Vai lá lá lanja aqui, ó Lá lanja? Você gosta lá lanja? Você gosta lá lanja? O que foi? Um pente de arma? Não, ninguém tem Não Não, não tenho Usando graffle? Usando graffle? Quer a carona aí? Os personagens tem quanto de vida? Cara, é a barrinha Não tem número Você dá o dano em número Pra saber se tá sendo efetivo ou não Mas é por barrinha Essas barrinhas estão no canto esquerdo Nossa, tu tá de saca pistola com isso aí? Caralho Ou P.S. fuck Ou tu não pegou a wingman? Não, tu é de ringman Pra escutar Brabo Aí tu é puto mesmo, né? É o que é grave do meu Nossa, ali Ali tá rolando o samba, hein, mano Do priô doido Aí, ó Vamos pegar o reground Pra dar uma olhada Vamos Tá ali, ó Segura o espaço Segura o espaço Não vou cair Ali, 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 ali Ó o pau comendo ali, ó Tá deitado Ah, pra mim não adianta te levar daqui não, velho Tem sniper Tá oito dias dando a pisca Eles vão se levantar, ó Nem fuderam Não vou deixar isso acontecer Querem lá? Querem lá? Já fui Fui também Ó, acho que... Não foi muito bom Ó, acho que... Ó, acho que... Ó, acho que... Aqui, aqui, ó Aqui, ó Ah, ultaram Ele desbocou aqui, ó Matei um Caiu fedendo já Esse scred já era Mas tem outro scred Não vejo Morreu tudo Morreu tudo já, Driss Mas não tem mais scred? Eu achei mais um scred Eles estavam tomando de outro scred Sraxinho Acho que tem muito loot no chão já Ó, tem seletor de disparo roxo aqui Mano, eu tô sem mochila até agora, velho Dropei um kit aí Pega aí, ó Tem um kit nesse loot aqui, ó Tem capacete azul aqui Eu tô suave De capacete, escudo Eu preciso de peito Peitinho, peitinho Não Peitinho, peitinho Não... Opa, 3x Peitinho, peitinho Esse 3x é muito boa, velho Essa... Ó o cara ali em cima Tomou 56 Marcado lá Um desceu, hein Opa Jogou ult, jogou ult Ah, na granada Passou ali, ó Passou ali atrás, ó É ult, é ult, é ult É ult, é ult Tá aqui comigo Fiz o caminho errado, velho Tá muito na merda, velho Deitou a mina da fumaça Aham, deitou a mina da fumaça no Pig Nem fuderam Telhado aqui comigo Deitei um aqui Em cima de mim Em cima de mim Tô aí, daí Deixar, deixar Ajuda, ajuda, ajuda Comigo, comigo, comigo Cadê, cadê? Tá aqui, ele tá Vai rilar o cara Ele vai rilar o cara Tá aqui, ó Tá por aqui, tá por aqui Tô passando a mira No negócio Ele tá rilando o maluco por aí, velho Levanta o lixo, levanta o lixo Ai, fui embora Tô aqui, ó Tô aqui Morreu, morreu, morreu Tô com o pé na cobra Sim, sim, sim Excelente Mano, eu colado no maluco Prende ele na parede Eu não tinha visto ele, velho Recharging shield Quando eu fui lá O drizzel Eu falei, ué Tem dois drizzels? Caralho A live tá fechada Ih, caralho O que aconteceu, mano? O pessoal tá falando Que a live tá travando aqui Ô, louco Metade dos quadros perdido Eu só a live Tá travando mesmo Eu te falei isso agora Oxi Por que metade dos quadros perdido? Como assim, velho? Teve uma hora ali Nessa última fight Que você estava aí Essa live basicamente Travou umas três vezes Me... Ô, Delis, você tá com quatro? Eu tô perdendo metade dos quadros Eu tô perdendo metade dos quadros Eu tô perdendo metade dos quadros Eu preciso de ajuda Em mim, em mim, em mim Minha live tá de boa De zero por cento Voltou normal já A gente tá cercado, mano A gente tá cercado Só mais de pé Tá de boa Vambora, vambora Vambora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Os caras daí da esquerda Tão vindo em mim Voltou É, deixa eu segurar Tá dando uma volta na parte É, deixa eu segurar Caralho, socorro Vambora, vambora, vambora Círculo Círculo do choque Eles estão começando a tretar Entre eles agora Boa Até agora eu não achei um colete, velho Porra, um dos loot que você passou tinha, eu peguei Você passou, olhou e não pegou Tem capa azul aqui, hein Preciso munição, velho E aí, querem pegar agora os caras de calcaneada? Eu preciso de munição, eu preciso de munição Do que? Munição do que? É pesado, já consegui já Dá pra ir Ó, 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 foi mal doguinho Ele tá puto Nossa, olha o strike lá comendo Terceira guerra mundial comendo, né? Ah, me fodeu, mano Aqui em mim, ó Tadinho, tá em cima de você aí, mano Eu vou morrer também Calma aí, calma aí Tô chegando, chegando Pronto, salva os drillers, salva os drillers Segura todinho Ah, eu ia salvando Eu preciso de me curar, velho, você tem vida Tem shield, peito, peito? É Não, tudo branco Safe, um minuto A gente tem que correr, eu tô rilhando também Não tem prato Não, eu tenho que furar Vem mim, vem mim Deixa eu ver se voltou a live Tá voltando o chat, desculpa aí, manos Que merda Show Tô alguma coisa na... Tá morto aqui Tô pronto, vambora Vem, vem, vem Ah, tem munição, meeeh, de novo Mano, a gente vai ter que passar no abrigo Vamos passar pelo... Puta, não sei se dá tempo Ah, não Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui Corre, 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 corre Vou ter que usar o seu nome Não, 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 Pati Vem por cima aqui, vem por cima aqui, Pati Pera aí, agora f***u Tô indo, tô indo Pati, vou te... Vem com a corda, ajudou Vambora Mas eu comei agora Só corre Foi a internet, mano Deve ter dado alguma... Matei um só Eu matei cinco Boa Mas tô muito bem, pô A gente tá jogando certinho, então Seis squads Nossa, eu peguei um escudo que me revive uma vez se eu cair É, esse fogão é muito bom É o dourado, é o dourado Só que demora pra caralho, viu Bala no laranja aqui, ó Já tem que tá safe do safe Demora pra lá Eu preciso de bala pesada da verde, mano Se quanto sobrar aí, me avisa Puta, esse aqui salvou Tô usando o acelerador de suprema Aqui tem ult de novo já Tem que ir pra algum lugar pegar cover, mas Deve ter gente aqui dentro Tá fechada, ninguém não tiver a cidade ainda Ou fechada de propósito Tem capa azul ali, não sei se vocês tem, viu Já tem capa Mira 3x aqui Colete azul, Drizze Cachorro tá puto com a chuva Tá putaço Colou o doguinho É, agora não andou sozinho não, mano Colou aí, colou aí Tô só pegando seringas Beleza Caralho, quase que eu entrei O bagulho é mais escandaloso, mano Ó, muito bom Vamos pra safe, base aérea Se pá vai fechar base aérea Ó, dá pra ver daqui, ó Ah, eu vou saber onde é a próxima safe É, manda o prediction, manda o prediction Eu vou pra ele mandar o prediction ali, ó Deixa eu subir lá Não tem distância Ah, é aquela anteninha ali que você pega? É Tá vendo a anteninha no mapa? Mas todo mundo pode usar ou só você? Que? Não, só o robô É a passiva dele Opa, tem cara ali, ó Tô vendo, squad ali, ó Tem dois Ah, me viu, velho Nem fudendo Me viram Eu pinguei Não, eu quero ir embora Eu quero tentar fazer Mas os caras jogam base aí Vai lá pra cá, tem balão aqui Vai lá pra cá, vai lá, vai lá Joguei um fake, joguei um fake Eles estão atravessando no meio da cidade Cheguei Tô contigo, deles Puxou o balão Tô chegando É, balão, balão O esquema é ficar ali em cima, ó Depois Depois eu faço pontes pra gente subir Boa Miro de sniper aqui Bala verde aqui Pra chief Pera aí Tapa ali Cara, tem espaço pra item Ah, meu Deus do céu Alguma coisa tem que dropar aqui E aí, esse bagulho Toda vez que eu caí, ele me revive Ou eu usei ele uma vez, ele estou Uma vez, ele já Não sei É uma vez só, gente É uma vez só Não, não testei, não Eu não sei como eu sei essa informação Talvez eu não saiba e esteja falando com convicção Olha, aqui dá pra atravessar de um lado pra outro Nessa porra aqui, ó Snip, tu pega É, mas se tu soltar espaço, tu morreu Ah, se cair é permadef aqui? Ah, é permadef Eu acho que não é não, testei Vou testar, vai, foda Eu vou de frente contigo, vai Os dois morrem Os dois bobos morrem Ó, botei o bagulho aí pra vocês subirem Tá onde? Ali, ó Caralho, Todd, a gente pode pôr esse bagulho, mano Pô, fora que não tem cover, hein, mano Chegou a pizza Não, é a minha não, ainda bem É o do Olypse Eu conheço Os caras vão Eu não tenho arma pegando essa distância não, velho Arou, arou, arou E aí, for next? Facts Acabei de mandar a galera minha da live aí pro sul, Odris Humilde Facts Fala, galera do Drift Orofax Olha, olha, olha Ele, deitei um, deitei um Ele tava muito na merda Tem um preço aí, mano Tadinho aqui Ah, tá Ai, ai, ai Caralho, tomei, mano Caralho, você quer voltar não, mas é forte Eu deitei um na cagada lá, mano Caralho, foi uma balinha só, velho Nossa, eu vou comer alguma coisa, eu vou do live de novo também Ah, morreu, o cara que eu deitei morreu Os caras tão lá ainda, mano Eles tão muito na merda, velho Mas a gente tá na safe, eles não Tô tão suave Tem um cara aqui pra trás também, ô Tá Tadinho, pra colocar no zip line pros caras não, mano Ah, você pôs pra nós É porque a sua outra não saiu ainda Aqui, ó, tem cara aqui, ó Descura o roxo 2 ali Olha, os caras tão lá de novo, ó Lá na frente Puta merda, eu caí Ah, tá no zyper, não Caralho, escudo de mim, pera Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Tenta, tenta ficar safe e garantir algum lugar de seguro pra gente Pior que eu tenho as piores armas pra fazer essa troca aqui, velho É, eu tô sem sniper, não tem sniper Eu tomei tiro de dois snipers, eles erraram minha vida A gente precisa esperar o círculo fechar mais Tadinho, coloca um bagulho aqui, Tadinho, pra subir Não tem ainda, 80%, 80% Tô me intrometendo na treta deles lá, tô fudendo pra caralho Tem escudo do gordão, não dá pra atirar agora Aqueles caras dali, ó, eles vão vim por dentro Aqui, varal, varal, varal pra vocês Aí, ó Opa, quase tomei um tiro, não vi da onde Acho que foi de trás Pelo ângulo que passou É de trás, é de trás, lá na... É aqueles caras que estavam nas costas, eu vou chegar mais perto que tô com uma arma de close range, mano Vê quem é comigo Tô indo, contigo 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 Ah, sério Tomou meu, tomou meu Tirem de trás, de trás de vocês Tirem de trás de vocês Tirem de trás de vocês Deitou um aqui Tirem de trás de vocês 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 Morreram? Morreram, morreram Morreram, morreram É aquele ultimo, é aquele ultimo que tá lá de fora os snipers Tirem de trás de vocês Tirem de trás de vocês Eu tô tirando muito mal com a Peacekeeper Tirem de trás de vocês Tirem de trás de vocês Peguei Eu acho que eles estão precisando Tirem de trás de vocês Garante que tá tudo carregado Tadinho, você precisa de shield Oh, os caras ali, oh, estão chegando PINGA Pinguei, pinguei 40 Dendo círculo lá Ah, minha esquerda aqui, minha esquerda aqui Dendo círculo aí, do lado de fora Acertei um deles Tachonado, tachonado Aqui dentro, ó Voltei Boa Quando a gente joga sério, não dá nela aí Ah, meu boneco é muito suporte Nossa, eu não matei ninguém nessa partida, mano Eu também não, tipo, levou 12 aí Me encher nem sei quantos batidos matou Eu matei 9, mano Mano, eu só dei... Eu só dei assistência, ele matou 8 Tô com 8 8 kills, a gente matou 11 Os caras me tirando de castanhário aqui A gente joga...